Quero fazer algumas poucas observações e ao mesmo tempo lamentar os acontecimentos do dia de ontem. Primeiro, fomos surpreendidos já no final da manhã com a decisão do presidente em exercício da Câmara dos Deputados em anular a sessão da Câmara que decidiu sobre a admissibilidade do processo de impeachment. Logo que essa decisão nos chegou ao conhecimento, seu presidente, nos dirigimos, assim como vários outros senadores, à casa do presidente Renan Calheiros para com ele debater e discutir acerca da conduta que deveria tomar. E digo com muita segurança, seu presidente, e assim nos conduzimos no dia de ontem, que tínhamos, como eu continuo a ter, o entendimento de que, uma vez proferida a decisão pelo presidente da Câmara dos Deputados, não caberia a essa casa, portanto, ao Senado Federal, qualquer questionamento para além do cumprimento da decisão, seu presidente. E hoje, vejam vossas excelências, eu vejo publicado no jornal Estado de São Paulo uma análise feita por Heloísa Machado e Rubens Glazer, publicado hoje no jornal Estado de São Paulo, onde eles analisam essa questão e dão a sua opinião jurídica. E vejam o que está escrito aqui na análise feita por esses professores e publicadas hoje no jornal Estado de São Paulo. Em meio a tantas questões ainda sem resposta, a reação do Senado em dar prosseguimento à análise de admissibilidade do processo a qualquer custo é problemática e parece ser um equívoco. Afinal, a regra geral é de que a anulação de um ato acarrete também invalidade dos atos subsequentes. Por essa regra, enquanto perdurar a decisão de Valdir Maranhão, tanto a votação pelo plenário da Câmara dos Deputados como os atos praticados pelo Senado seriam nulos e precisariam ser refeitos. Então, veja, eu sustentei aquela opinião no dia de ontem baseado nessa avaliação, seu presidente, baseado no princípio da autonomia dos poderes. E nós somos e fazemos parte do poder legislativo, que tem dois presidentes, porque somos duas casas. Duas casas, a casa alta e a casa baixa, o Senado e a Câmara dos Deputados. É óbvio que quando há uma decisão de um presidente de qualquer dessas casas, cabe ao outro fazer cumprir a decisão e não questionar. Eu dizia ontem ao presidente Renan, presidente Renan, somente ao plenário da Câmara dos Deputados ou o Supremo Tribunal Federal poderá refazer a decisão do presidente Valdir Maranhão. Mas, infelizmente, não fomos ouvidos e o processo, o relatório aprovado na comissão, comissão especial do impeachment, foi lido no dia de ontem. E, logo ao final da noite, fomos mais uma vez surpreendidos pelo fato de que o presidente da Câmara, deputado Valdir Maranhão, voltou atrás da sua própria decisão. E o fez, não tenho dúvida nenhuma, o fez, voltou atrás de sua decisão, não porque havia qualquer impropriedade numa decisão embasada técnica e juridicamente, seu presidente, e que não era intempestiva, porque intempestivo foi a análise e a conduta durante todo o momento em que exerceu a Câmara dos Deputados o senhor Eduardo Cunha, que uma das razões que levou ao seu afastamento por uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal foi exatamente o exercício do desvio de poder. Para quê? Para se autoproteger. Então, veja, a presidente da República apresentou a petição com a sua defesa e o seu recurso em tempo hábil, que foi desconsiderado pelo ex-presidente Eduardo Cunha. Quando tomou conhecimento da peça, o senhor deputado Valdir Maranhão, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, proferiu uma decisão. E o que é que nós vimos aqui ontem? Nós vimos um desfile de pronunciamentos desrespeitosos ao deputado Valdir Maranhão. Um desfile de pessoas parlamentares que falavam desrespeitando a ele e dando a autoria da peça, não a ele, mas ao advogado-geral da União e ao governador do Estado do Maranhão. Quero, senhor presidente, dizer que tenho aqui, fiz questão de fazer uma cópia do que postou... do que postou na internet o governador Flávio Dino, um companheiro muito querido de vários parlamentares brasileiros, porque, além de ser governador do Estado do Maranhão, foi também deputado federal, além de ter sido também juiz federal. E eu faço questão de ler a nota que foi postada pelo governador Flávio Dino a respeito do noticiado. Diz ele, em face da decisão do Senado, o deputado Valdir Maranhão revogou sua decisão sobre o recurso da Advogacia-Geral da União. Discordo, mas respeito. O deputado Valdir Maranhão teve a coragem que poucos tiveram, votou não ao golpe e tentou conter a marcha da insensatez. Tem o meu respeito. Muito difícil discordar e se manter firme diante dessa onda avassaladora e consensual, entre aspas. Foi assim em 1964 e está sendo assim novamente. Orgulho-me de defender a Constituição, a democracia e o Estado de Direito, princípios que estão muito acima das conjunturas difíceis. Lembro-me sempre do deputado Tancredo Neves se opondo a Auro Moura Andrade em noite tenebrosa e consensual, entre aspas, no Congresso em abril de 1964. Parabenizo o grande jurista José Eduardo Cardoso, irreparável na defesa competente e séria do mandato constitucional da presidente Dilma. E segue a luta em defesa do mais longo ciclo democrático da vida institucional brasileira. Estamos diante de um absurdo político e jurídico. Quero dizer aqui, agora, como senadora e companheira que sou do governador Flávio Dino de partido, dizer que não apenas ele, não apenas eu como senadora ou nossa bancada de deputados federais, e aqui eu vejo a presença do nosso querido ex-deputado Aldo Arantes, constituinte, que também milita na causa em defesa da democracia, das liberdades e do Estado de Direito, ao lado de tantos e importantes juristas desse país. Que nós estamos nessa luta porque não só defendemos um projeto de país, um projeto que favoreça os menos favorecidos, mas porque defendemos, como diz Flávio Dino, em primeiro lugar o Estado de Direito, a Constituição, porque as crises vêm e vão, as regras da democracia não, elas vêm e têm que ser duradouras. O que está acontecendo? Nesse momento é um precedente muito grave, um precedente muito sério contra a ordem institucional, contra as leis estabelecidas no país. E quero aqui lembrar que a conquista da redemocratização do país foi algo muito doloroso para muitos partidos, para muitas famílias e para muitos militantes. Portanto, não podemos permitir que de hora para outra, Sr. Presidente, então não podemos permitir que uma crise conjuntural, econômica, política, ética, momentânea, sejam razões para que nossa carta maior, a Constituição brasileira, continue a ser rasgada da forma como está. Mas, Sr. Presidente, por falar nisso, eu quero, nesse minuto que V. Exª me concede, dizer que voltarei à tribuna para falar a respeito de um outro artigo importante também, publicado recentemente nos meios de comunicação, publicado pelos senhores Lênio Luiz Streck, Marcelo Andrade Catone, de Oliveira, e Alexandre Gustavo Melo e Franco, de Moraes, Bahia. São três juristas que estudam a questão do impeachment, três juristas citados pelo senador Anastasia em seu relatório, e eles acabam de divulgar uma análise extensa dizendo que há equívoco, houve equívoco por parte do senador Anastasia em citá-los, porque houve desvio. Eles mesmo analisam que a forma como eles foram citados é flagrosamente o inverso do que eles pensam. E conclui dizendo o seguinte, trata-se, analisando o relatório e o processo que falam de impeachment e nós caracterizamos como golpe, dizem esses estudiosos citados erroneamente no relatório do senador Anastasia. Trata-se de uma flagrante inconstitucionalidade que sacrifica o caráter jurídico-político, portanto constitucional, do Instituto de Impeachment para reduzi-lo apenas à vontade de uma maioria tardiamente formada. Então, com as palavras desses juristas, eu encerro o meu pronunciamento, Sr. Presidente, dizer que, mais uma vez, lamento esses dias difíceis pelos quais estão passando o nosso país. Muito obrigada.